Quem quiser mexer com a gente Bate na palma da mão A bundinha a girar Mãos no ar batem no chão Todo mundo a saudar Mexe, mexe, mexe Mexe sem parar Quem gosta do mexe, mexe Põe o dedo no ar Mexe, mexe, mexe Mexe, pula e solta A dança do mexe, mexe Faz tudo a pouco a mão Quem quiser mexer com a gente Mexe, mexe com cuidado Dá um pulo para a frente Dá um pulo para o lado Bate na palma da mão A bundinha a girar Mãos no ar batem no chão Todo mundo a saudar Mexe, mexe, mexe Mexe sem parar Quem gosta do mexe, mexe Põe o dedo no ar Mexe, mexe, mexe Mexe, pula e solta A dança do mexe, mexe Faz tudo a coisa nova Quem quiser mexer com a gente Mexe, 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 mexe Mexe, mexe com cuidado Dá um pulo para a frente Dá um pulo para o lado Bate na palma da mão A bundinha a girar Mãos no ar Mãos no ar batem no chão Mãos no ar batem no chão Todo mundo a saudar Mexe, mexe, mexe Mexe sem parar Quem gosta do mexe, mexe Põe o dedo no ar Mexe, mexe, mexe Mexe, pula e solta A dança do mexe, mexe Faz tudo a boa, malta Mexe, mexe, mexe Mexe sem parar Quem gosta do mexe, mexe Põe o dedo no ar Mexe, mexe, mexe Mexe, pula e solta A dança do mexe, mexe Faz tudo a boa, malta Mexe, mexe, mexe Mexe sem parar Quem gosta do mexe, mexe Põe o dedo no ar Mexe, mexe, mexe Mexe, pula e solta A dança do mexe, mexe Faz tudo a boa, malta Aplausos